Eu vou comentar rapidamente sobre esse atentado terrorista lá no jornal Charlie Hebdo na França, Paris, e analisar o seguinte, enquanto as pessoas ficam perplexas assistindo e protestando, protestos inúteis pedindo por mais Estado, que é isso que está acontecendo, esse tipo de episódio, esse tipo de atentado vai continuar acontecendo. Por quê? Porque, primeiro, a França é um país desarmamentista, e você vê que aqui no Brasil vários intelectuais babacas, vários políticos adoram copiar esse modelo. É um modelo do desastre, é um completo fracasso. Ou seja, as pessoas não podem ter armas para se defender, e todas ficam reféns do primeiro oportunista, primeiro terrorista, primeiro bandido, primeiro ladrão, primeiro o que for, primeiro agressor, para atacá-las, que foi o que aconteceu. Esses terroristas aí, esses dois aí que mataram os doze jornalistas, ou cartunistas, enfim, não importa, estavam com o caminho livre. E o que o Estado francês faz, que promete segurança para todos? Ele manda um policial desarmado, que foi morto. Ou seja, então o Estado, além de incompetente no que ele promete, ele tem um ar de sadismo, ele tem um lado psicopata, que ele gosta de ficar assistindo as pessoas morrerem, inclusive os seus próprios agentes. Os próprios policiais são os mais ingênuos dessa história, porque eles entram para uma estrutura completamente mafiosa, que ninguém deveria confiar, e estão lá trabalhando para defender o Estado. Morrer em nome do Estado. O Estado virou o deus deles. Então, como poderia ser diferente essa história? É muito simples. Se esses jornalistas do Charlie Hebdo estivessem armados, eles poderiam se defender. São doze pessoas contra dois. Ou seja, como é que pode doze pessoas morrerem a partir de dois terroristas? Mesmo que morresse algum ali, se essas doze pessoas estivessem armadas, elas poderiam se defender. Agora, uma informação que é contraditória é a seguinte, eu li que em 2011, o mesmo jornal foi vítima de atentados, explodiram uma bomba. E tá, eles continuaram o trabalho, ok. O editor fala lá que é melhor morrer do que viver como um rato. Ok, parabéns pela coragem. Só que não adianta só ter coragem, tem que ter inteligência. Se você não está armado, você tem que, então, contratar um esquema de segurança feroz pra se proteger. Porque se você se explode uma bomba no seu jornal e você continua fazendo a mesma coisa, achando que o Estado vai te proteger, então você é muito ingênuo. Esse é o problema. Mas, de qualquer forma, quem é o grande culpado aqui? É o Estado, e sempre foi o Estado. E aqui eu não tô discutindo se o Charlie Hebdo, que parece que é até um jornal de esquerda, e eu não sei qual a posição deles em relação ao desarmamento. Se eles apoiavam o desarmamento, então eles foram vítimas da própria convicção. Se eles eram contra o desarmamento, ok. Então eles foram vítimas do Estado. É isso que tem que ser dito. Não tem outra forma de você lidar com isso a não ser se proteger. Você nunca sabe de onde vem o inimigo. Então não interessa se o inimigo é um fundamentalista islâmico, ou se é um bandido, ou se é um psicopata, ou se é quem quer que seja. Pode ser até um policial que vai te matar. Você tem que estar preparado pra se defender. Ainda que alguém diga, ah, mas se eles estivessem armados, os terroristas estavam com armas mais pesadas, não sei o que. Não interessa. Pelo menos você tem uma chance. É muito melhor do que você morrer desarmado. E aí? O que adianta? Agora já estão mortos. E depois aí o Estado faz toda essa mega operação, vai cercar lá os terroristas, vai matá-los, não sei o que. Mas aí já é muito tarde, já morreram as pessoas. E aí agora os políticos oportunistas vão aproveitar isso pra usar isso de forma populista e falar nós precisamos de mais Estado. Precisamos inflar ainda mais o Estado. E as pessoas com medo vão de forma bem inocente e infantil apoiar isso. Então, pessoal, é muita burrice o que tá acontecendo. E eu ainda faço uma aposta que isso aí vai acontecer em outro país que seja. De preferência um desarmamentista, mesmo que seja nos Estados Unidos, pode acontecer, já aconteceu. E aí? Então tá na hora de você parar pra pensar se você quer viver em um mundo de ficção onde o Estado babá te protege, supostamente te protege, as pessoas estão morrendo e políticos estão falando aqueles discursos inúteis que não servem pra absolutamente nada. um mundo de ficção onde você acha que a polícia, o monopólio estatal da segurança vai te proteger. Não vai. Ou viver na realidade onde você, de fato, anda armado. Como eu falei no vídeo lá da Austrália, é um luxo hoje você andar desarmado. É um luxo você achar que você tá seguro andando desarmado. E encarar que você tem obrigação, você tem a responsabilidade sobre a sua segurança. Não é um terceiro que tem que te proteger, é você. Se você não quer andar armado, então você teria que ser livre pra contratar um serviço de segurança. Serviço de segurança é que também não pode ser regulado pelo Estado. Tem que ser livre. Se você corre um grande risco, então você vai andar com segurança. Por quê? Ah, os políticos desarmamentistas andam com uma segurança extrema. Vai ver se o Lula da Silva, que assinou lá o Estatuto do Desarmamento, anda sozinho sem segurança. Tem segurança paga, inclusive, pelo Estado. Então, enfim. Em que mundo você vive? Conto de fadas ou a realidade?